Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX, Bradesco, novidade. Mandaram dinheiro do PIX do Bradesco para o Bradesco, do Bradesco para o Itaú? Como assim Leandro? Novidade, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você poder ver um PIX do Bradesco acessando a conta do Itaú, tirando o saldo do Itaú e mandando para o Bradesco? E vice-versa também. Pois é, o Bradesco é o primeiro banco aí junto a trazer o saldo de outros bancos em PIX para o banco. Vamos dar uma olhadinha na matéria. O OpenFind Bradesco disponibiliza PIX com saldo de outros bancos, veja como vai funcionar. Recurso é possível a partir do iniciador de pagamentos, mecanismo criado pelo Banco Central. O Bradesco anunciou que vai permitir que as transações PIX em seu ambiente seja feitas com saldo de outros bancos no âmbito do OpenFind. O recurso começou a ser disponibilizado no aplicativo do banco a partir desta quarta-feira. Na prática, o cliente ganha a opção de enviar, por exemplo, R$ 50 pelo PIX do aplicativo do Bradesco, mas utilizando dinheiro da conta corrente do Itaú, por exemplo. Em vez de evitar o valor direto da conta do Bradesco, A possibilidade foi homologada pelo Banco Central, que submeteu a modalidade a testes de tecnologia e segurança. O recurso é baseado no OpenFind e na possibilidade de compartilhamento de dados a partir do consentimento do cliente. O Bradesco homologado como iniciador de pagamento é o primeiro banco a oferecer o recurso no país. Então, na prática, vai funcionar assim. Você vai entrar no aplicativo do Bradesco. Eu entrei no aplicativo do Bradesco. Quando você clicar na área de PIX, vai abrir para você de qual banco você quer transferir o dinheiro. Então, Itaú, da Caixa, do Banco do Brasil, para o Bradesco. E você escolhe, então, qual dessas instituições você quer enviar o dinheiro. Aí, clicando, por exemplo, no Itaú, você será direcionado ao aplicativo do Itaú. Você vai entrar com o login e senha normalmente. E pronto, será concluído o PIX para você dessa forma. E na prática, vai funcionar assim. Veja. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Para se conseguir fazer a transferência, o usuário entra na área do Pix, dentro do aplicativo do Bradesco. E escolhe qual instituição quer fazer o débito e define o valor. Depois, é direcionado ao ambiente de outro banco, onde fará o login, normalmente, passar por autenticação, conferir informações e autorizar o valor a ser transferido. Ao confirmar a transação, o Pix é realizado e o cliente é redirecionado e volta ao aplicativo do Bradesco. Qual a vantagem disso? Do ponto de vista do cliente, a vantagem é a praticidade de poder utilizar o saldo de várias instituições dentro de um único aplicativo. A ferramenta passa a centralizar as transferências em um único canal, mesmo que o dinheiro não esteja nesta conta. Especificamente, não é um recurso obrigatório e fica disponível aos clientes do banco. Fase 3 do OpenFind. A nova possibilidade só é possível graças ao chamado iniciador de pagamentos, um mecanismo desenvolvido e liberado para o mecanismo na fase 3 do OpenBank, agora OpenFind, em 29 de outubro de 2021. Os iniciadores de transação de pagamentos, o ITPs, nada mais são do que empresas reguladas pelo Banco Central que poderão iniciar transferências e pagamentos aos clientes. Para se tornar um ITP, a instituição financeira precisa ter uma certificação e uma homologação do Banco Central, que é o selo de garantia. No total, atualmente, são 13 empresas liberadas, incluindo grandes bancos como o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, além do BTG, Inter, Mercado Pago, Cicobi e outros. Já estão autorizados pelo Banco Central a atuar como iniciadores. Nem todos, porém, já lançaram produtos e serviços a partir dessa autorização. O Mercado Pago e o Banco do Brasil, por exemplo, já oferecem uma opção bem similar ao anúncio do Bradesco, chamado de Cashing, que permite ao cliente disponibilizar dinheiro de outras instituições para a sua respectiva conta em uma das instituições mencionadas. O Bradesco deu um passo adiante ao permitir fazer PIX para outras contas ou até mesmo pagar via PIX, utilizando recursos de iniciação de pagamentos. Essa novidade, eu, para mim, por exemplo, não vi nada de vantagem. Por mais que aqui você viu que eu escolhi esse, eu não vi nenhuma vantagem. Por exemplo, se eu quiser entrar no Itaú, eu vou lá dar uma olhadinha como está a minha conta. Eu vou lá e transfiro para o Bradesco no via PIX, não vai mudar nada. A questão do tempo é praticamente a mesma, porque eu vou entrar no aplicativo do Bradesco, vai mostrar quais bancos que eu quero fazer isso. Eu clico no Itaú, eu sou direcionado ao aplicativo do Itaú, faço o login e pronto, aceito o pagamento, coloco o valor e mando. Ou seja, é a mesma coisa se você entrar no aplicativo do banco e ter feito a mesma operação. Então, eu não vi nada demais nisso daqui. Agora, alguns bancos estão permitindo você fazer, por exemplo, o envio do dinheiro do cartão de crédito via PIX. Então, por exemplo, o BMG, por exemplo, ele permite você enviar parte do limite do cartão de crédito via PIX, utilizando o saldo do cartão de crédito. Então, isso é inovador, para mim, é legal isso daí. Por exemplo, o Bradesco, ele permite você fazer pagamentos, tirar uma parte do limite do cartão de crédito e mandar para a conta corrente do Bradesco. Isso é inovador também, já acontece há muito tempo pelo Bradesco. Então, eu posso tirar uma parte do limite do cartão de crédito e transferir para a conta corrente. Isso é show de bola. O PIX também do BMG, que eu achei interessante, eu posso tirar um limite do meu cartão de crédito e mandar para outra conta corrente via PIX. Então, é bem interessante também isso daí, show de bola. Mas não deixa de ser inovação, já que o Bradesco lançou essa operação junto ao seu aplicativo, não deixa de ser novidade. Então, está aí para vocês, você pode ver PIX com o saldo de outros bancos, junto ao Bradesco, o primeiro banco, a disponibilizar essa ferramenta, junto ao Open Bank, agora Open Fine, no aplicativo do Bradesco, de outras instituições financeiras também. Aqui no nosso canal, cartões de crédito e alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Danilo Cunha, um grande abraço. William Barbosa, um grande abraço. Lucas Haru, um grande abraço. Jair Cordeiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Jair Cordeiro, um grande abraço. Jair Cordeiro, um grande abraço.